O menor com 17 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil depois que o proprietário de uma barraca da Feira da Noite recebeu dele uma nota de 20 reais que teria sido constatada como falsa. Estava em patrulhamento lá na feira da Praça Tenente Omar Menezes quando um dos feirantes lá nos acionou que um rapaz tinha passado nota falsa tinha trocado uma nota de 20 reais falsa por duas notas de 10. Aí nesse momento a gente deslocou e conseguiu fazer a detenção do rapaz e verificou que com ele se encontrava mais duas notas falsas de 20 reais. Fizemos aí a apreensão das notas e do indivíduo, conduzimos aqui para a Delegacia. Aí vai ser tomado o procedimento e vai fazer um boletim de ocorrência contra ele e apresentação das notas. O menor teria dito, a princípio, que pegou o dinheiro com sua mãe. Depois ele falou que achou, mas a polícia informou que o crime tem ocorrido em Jataí com essa estratégia, a de repassar o dinheiro falso para menores fazerem a troca pelo real.